Vamos lá meu filhinho Fazem chore Sabe Quanto tempo eu não vejo Cada vez Você mais longe Vem Petrolina Mas eu gosto de você Sabe Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer Deus Foi tão frágil E se dá Sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é você só E se amar Que eu da manhã E nos momentos Que você é o meu Dizão Nossa luta Tem seus tempos Sabe Tudo O que foi E já Quanto Os nossos Meus Faz saudades Pra ele Faz Saudades Pra ele E Espera ele Aparecer E dá pra volta Eu tô te falando Eu tô te falando Mais saudades Pra ele Tchau Não E E E Dizão Eu tô te falando Eu tô te falando Pra valer o meu dia, a minha solidão, pra valer o meu dia, a minha solidão, pra valer o meu dia.